Falando ainda, gente, na questão da segurança pública, a partir de agora os três lagoenses terão mais uma opção para registrar os boletins de ocorrência de crimes que não tenham vítimas. Saiba como na reportagem. As delegacias de Polícia Civil não são mais os locais exclusivos para o registro de um boletim de ocorrência em Três Lagoas. A partir de agora, o cidadão que precisar fazer o registro de determinada ocorrência pode ir na sede do Consegue. O Conselho Interativo de Segurança do Estado de Mato Grosso do Sul. Segundo o presidente do Conselho, Eurides de Freitas, a ideia é ajudar as forças de segurança pública e os cidadãos que muitas vezes encontram dificuldades para registrar o boletim de ocorrência. O boletim de ocorrência, nós resolvemos dar uma ajuda para as polícias devido ao momento que nós estamos passando. Então, ao invés da pessoa ir lá na polícia, na polícia civil ou na polícia militar, ele vem aqui no Consegue e faz esse boletim de ocorrência. E o boletim de ocorrência que será feito aqui será boletim sem vítima de acidente da polícia militar. De acidente que não tem a vítima. Aí pode vir aqui, da polícia civil extraviu de documento, né? Perca de alguma coisa, né? Aí vem aqui e as meninas fazem esse boletim de ocorrência. As pessoas interessadas em registrar um boletim de ocorrência, seja por acidente de trânsito sem vítima ou por algum outro tipo de crime, pode procurar a sede do Conselho, que fica na rua Bruno Garcia, esquina com a rua Sabino José da Costa, no bairro Colinos. O trabalho do Conselho, segundo o Eurides, vai ajudar a desafogar o trabalho nas delegacias. Muitas pessoas acabam desistindo de registrar o boletim de ocorrência devido à demora no atendimento das delegacias. E pela internet, através do site da polícia, nem todos têm facilidade. As pessoas têm dificuldade, né? Só de ir numa delegacia, Ana, tem muita gente que já tem um preconceito, né? De ir numa delegacia. Então a gente fazendo aqui, nós que somos da sociedade civil, eu acredito que tem mais facilidade para as pessoas procurarem. E com isso aí dá uma liberdade para a polícia usar esses agentes delas em outros questionamentos. O registro de ocorrência no Conselho será feito por duas estagiárias, que receberam treinamento das polícias civil e militar. O Conselho funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 11h e das 13h às 16h. Eurides explica qual a finalidade do CONSEG. Esse CONSEG é um conselho interativo de segurança, né? Esse conselho, quando nós entramos nele, nós entramos com a condição de a gente estar investindo no social na cidade. Então, em projetos sociais. E esse conselho participa de diversos segmentos da sociedade civil organizada, né? O Sindicato Rural está nesse conselho, o Sindivarejo está nesse conselho, o Sindicato dos Empregados do Comércio está no conselho. Então, assim, tem diversos segmentos dentro do conselho. Tem estudante. O Sindicato dos Empregados do Comércio está no conselho, o Sindicato dos Empregados do Comércio está no conselho.